Meu amor, eu sempre pedi a Deus um homem que me trouxesse paz, conforto e que me aceitasse exatamente como eu sou e que fosse um ótimo marido e acima de tudo me respeitasse e me amasse, ai Deus me mandou você, mais uma vez ele me surpreendeu, pois me mandou um homem muito melhor, além do que eu podia imaginar, além de paz, você me trouxe o meu porto seguro e um monte de novidade, além de conforto, você me mostrou como ser feliz com as coisas mais simples deste mundo, além de me aceitar como eu sou, você me mostrou como eu posso ser melhor E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí